Gente, essa amante agora resolveu soltar as asinhas dela, né? Porque então tava tudo escondido, né? E a família agora, a família Camargo agora, alguns membros da família Camargo, falou, andou comentando, né? Que desse jeito tudo acaba. Agora, chegou um irmão lá, um irmão do Zezé, não é o Luciano, não, acho que é o Camarguinho. Só chegou ali, ele falou pra ele assim, ó, meu irmão, o dinheiro acaba, viu? E aí o Zezé ficou por entender. Como assim o dinheiro acaba? Ele falou, não, eu só tenho isso pra te falar, só tenho isso pra te falar. E é uma coisa que eu tô te alertando, né? Que eu não vou entrar em detalhes, porque a vida é sua, não é minha. Mas eu só te falo uma coisa, dinheiro acaba e viver de favor, né? Depois da pessoa estar de idade, viver de favor é muito difícil, né? Então, cuidado, dinheiro acaba. E o Zezé pegou e já caiu na hora, na ideia, né? Tá falando da Graciele? Ele, tô falando de tudo, da Graciele, né? De tudo, né? Que tá envolvendo seu dinheiro. Ah, tá. Não, mas assim, assim, assim. Aí ele falou, falou assim, não, não vem me dar explicação de Graciele nem de você, não. Eu só tô falando pra você, meu irmão, que dinheiro acaba. É justamente isso aí que eu não queria. Chegar em você pra conversar e você defender a Graciele. É justamente isso que eu não queria. Mas eu senti que eu tinha que te falar isso que o dinheiro acaba. Agora você já vem com mil pedras na mão defendendo Graciele? Não, meu irmão. Só tô te falando que depois você não vai falar que ninguém te avisou, não. Ninguém te falou, não. Quando a minha mãe vai falar com você, você acha ruim, portanto ela nem fala mais. Olha, meu irmão, eu só tenho isso pra te falar. Mas não precisa alterar, não precisa pensar nada. Porque você tá pensando que todo mundo é contra você, Graciele. A primeira coisa que você pensa, né? Uma coisa que você deveria achar, os outros falam e você acha ruim. Ó, morreu aqui, meu irmão, ó. Acabou aqui essa conversa. Mas uma coisa eu te falo novamente, repito outra vez. Cuidado que dinheiro não aguenta desaforo, dinheiro acaba rapidinho, tá? Manter gente caro, ficar só comprando, esbanjando. Você tem que saber o dia da manhã, né? Porque essa garganta sua aí já tá com problema, né? E essas coisas, você sabe como é que é o SUS, né? Você tem que ter o dinheiro pra poder cuidar, tratar da sua garganta, alguma coisa que acontecesse de urgência, né? Ó, você tá gastando demais, tá gastando demais. Manda comprar a casa em Orlando, você compra. Mandou construir o triplex, você construiu. Mandou comprar o hand rover, você comprou. Mandou fazer uma casa na beira da praia, lá no Espírito Santo, você fez. Um apê lá que nem o seu santo nunca morou num apê daquilo. Nunca. Não é de Macedo, não mora nem nesse triplex da amante aí, ó. Nem é de Macedo, não tem aquilo ali. Quando você pensa bem, o exagero de dinheiro, o caminhão de dinheiro que ele tá gastando com essa amante, né? Foi onde o camarguém falou, ó, pode parar por aqui. Não quero que você ache ruim eu te falar. Eu só te falo isso. Dinheiro acaba. Mais uma vez, tá? E aí depois você vem falar assim, ah, mas se eu tivesse feito assim, se alguém tivesse me falado, alguma coisinha. Aí, você não vai ter direito de falar isso, meu irmão. Porque eu tô te falando, mamãe também te falou, né? Muita gente te avisou e você não escutou. E nem quer escutar, pelo visto, né? Já alterou comigo. Muita gente te avisou e você não escutou.